Estrelas Estrela cadente, cruzeiro do sul Vamos dar as mãos e comemora o cordão azul Estrela d'alva, estrelas Que brilham no céu as três marias Estrela d'alva, estrela cadente, cruzeiro do sul Vamos dar as mãos e comemora o cordão azul Minhas três marias, cada estrela que nascia Pra Deus eu agradecia, pela luz abençoada Todas elas são sagradas, girassol de meu jardim Meus três pés de alentim, são boninas perfumadas Estrela d'alva, estrelas Em setembro uma nasceu, um mês de maio outra chegou Mas uma estrela clareou, em plena luz do dia Eu chorava de alegria, obrigado Pai Criador Meu reinado completou, as três estrelas Marias, estrelas Que brilham no céu as três marias Estrela d'alva, estrela cadente, cruzeiro do sul Vamos dar as mãos e comemora o cordão azul Estrela d'alva, estrelas Que brilham no céu as três marias Estrela d'alva, estrela cadente, cruzeiro do sul Vamos dar as mãos e comemora o cordão azul Estrela d'alva Estrela d'alva, estrelas Estrela d'alva, estrelas